Eu fui desafiado pelo presidente do Conselho da Única, Marcelo Neto, a falar do etanol. O etanol, com certeza, será muito valorizado no pós-pandemia, pois o Covid-19 atreve a doenças respiratórias que são causadas principalmente pela poluição. O etanol contribui para a redução de emissões de particulados de maneira significativa. E aqui eu queria estender esse desafio para três pessoas. Para o Bira Garmes, da usina Cocal, que me vendeu esse carro. Ao seu irmão, Marcos Garmes. E ao meu amigo, esse executivo que eu tanto admiro, que hoje cuida das operações da usina Cocal, que é o Paulo Zanetti.